De acordo com o Decreto Distrital 37.297, 2016, Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo, é correto afirmar que é vedado a autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. É vedado a autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública.